Fala família, fala jogadores, seja bem-vindo aqui nesse vídeo, olha só, faz muito tempo que eu gravei um vídeo aqui, mas hoje eu tô trazendo novidade, eu passei esse tempo todo aí, eu e o Emick dando uma ferramenta com inteligência artificial pra ajudar vocês a conseguir tirar dinheiro nas casas de apostas, conseguir lucrar de fato. Então aqui, a gente criou essa ferramenta aqui, que é a inteligência artificial, pessoal, pesquisa inteligência artificial tem pra tudo, tem inteligência artificial que tá mudando voz das pessoas, tá criando voz, tá, nossa, tá fazendo muita coisa. E aí, o que a gente fez? Usou a inteligência artificial pra tá analisando, não é exatamente hackeando esse negócio de hackear, mas tá analisando as casas de apostas ali, com a grande probabilidade de jogos ali que aconteceu, pra ter ali, né, a chance de ganhar. Aqui, ó, tem dois joguinhos aqui, que é o Fortuna e o Fortuna e o Mosque, que a galera gosta de jogar também, e eu também gosto de jogar de vez em quando, então a gente coladicionou esses dois aqui, e a gente adicionou a roleta A. Aqui vai ser adicionada também a roleta brasileira no plano gratuito, eu vou estar disponibilizando o aplicativo pra vocês de graça, tá, então assista esse vídeo pra você entender como é que funciona esse aplicativo, tá bom, como é que vocês fazem pra jogar. Eu vou estar abrindo aqui, ó, vou escolher a roleta A, né, que aqui é o nosso foco é mais a roleta, então eu vou estar selecionando aqui a roleta A, ó, você vai abrir aqui, ele já vai estar abrindo automaticamente, tá, se você não tiver cadastro nessa plataforma, já faz o cadastro, porque ela tá integrada aqui nessa plataforma, tá. Olha só, já vai abrir aqui, ó, vou esperar, eu vou esperar essa rodada, olha só, vou esperar essa rodada aqui, vou clicar aqui, ó, gerar sinal, escolhi aqui o valor, quinhentão, tá gerando sinal aí, ó, entrar na coluna 1 e 3, tá, vamos esperar essa rodada aqui, pessoal, vamos lá, ó, bateu 7 aqui, vou entrar na coluna 1 e 3, coluna 1 e 3, com quinhentão, vou botar cinquentão aqui no zero, e tá lá, pra vocês verem, ó, lá em cima tá aparecendo lá, ó, ó, entrada na coluna 1 e 3, proteção até 2 proteção, cobriu zero, roleta A, vou mostrar pra vocês que isso aqui, mano, é surreal, inteligência artificial, vai dominar mesmo, pra você ver que essa atividade surreal, já bate primeira, se não bater de primeira, faz a proteção, né, que é bem difícil da loja também, vamos ver aí, qual caiu aqui, 28, pessoal, tá lá a unha, ó, 1500, entrei com 1050, né, vamos esperar aqui, ó, tem que esperar esse tempo acabar pra gente entrar de novo, tá, então, é bem simples, ó, vou entrar aqui no Fortuny Tide pra vocês verem, porque eu sei que a galerinha gosta do Fortuny Tide, né, ó, vou voltar aqui, ó, vou abrir com o Fortuny Tide, ó, o próximo sinal vai ser 2 horas, tá, então aqui, você tem que esperar, né, que ele tá analisando aí, então, o próximo sinal vai ser as 2 horas, tem isso aqui também, e tem isso aqui no plano Pro, né, se você quiser adquirir o plano Pro, só você clicar aqui, ó, e o plano Pro aí é baratinho também, tá, compensa, porque tem mais jogos também, vai ter mais jogos de roleta aqui também, ó, fechou, pessoal, então esse vídeo é bem rápido, só pra disponibilizar esse presente pra vocês, presente de Natal atrasado e presente de Ano Novo aqui, que eu tô disponibilizando aqui pra vocês, fechou? Tamo junto e é nóis!